Para elas rirais Quem quer pirar é um dia do gajo RIP 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 Quem ta RIP Bomb Que o flow pode bar Não quem ta RIP Quando eu confronto é Lung e DH Se liga nessa IELA Chego na improvisada Tu desce freio Mas tu desce na hora errada Se liga parceiro, eu faço improviso, se é lucro é nóis, se liga, na rima eu faço, tá de luto, tá de prende, não é, que tu pega Aê, fala-se até de freio, sem migué, é freio de carro, por isso comédia, solta na ré Aí, sabe por que com passa? Eu lembro até de trepe, passando mais uma marcha, mas você nunca passa Como eu não passa, eu chego matando MC, aqui você já passa, já o rima é até contra o faixa, que tá aqui do lado Você não é bom no improviso, é com certeza, é com certeza, tu marcha a quarta, na quarta, na segunda, eu tô na terceira Se liga aí parceiro, aí chega de enrola, se tem o turbo, o turbo falha o turbo, não quebra a boca Tá com rima, vagabunda, fala que tá de terceira, mas só tá com rima de segunda Aí fica o embaçado do improvisado, apanhar se ficar de segunda pro meu lado Do teu lado, aí chega no flow, não me alcança na incrível Pro walk com o skyline, é com o opala, Vinícius, sabe que eu acho que o carro tá, juro em ferrinho Aê, eu sou eficaz, eu sou eficaz, rapaz, opala, opala, opala do carai Com essa caricatura, tu assusta até o cão Aê, tu se fudeu, falasse até de nitro nessa porra comigo, tu pereceu Sabe por que, tu já se escondeu? Sabe o que é nitro pra mim? A garrafa no pneu, só que fica embaçado Deixa eu quebrar, MC que é muito fraco, eu vou estigar Na verdade já vou te matar, tu marca é touca Nitro gol do carai, faz o bagulho com o barulho da boca Aí fica o embaçado, deixa eu quebrar MP porque você é muito fraco Não é garrafa no pneu, é sacanagem A garrafa serve de pneu quando eu faço uma loqueiragem Se liga, nessa rima já com certeza A garrafa é o pneu, quando eu desço já é a ladeira Se liga, na rima eu somo Se DH da hora é rala, tu chega eu te assombro Tu sabe que, pros os baixos já tá fadendo Quer fazer bafo, se está ali, não tô entendendo Vai descer a ladeira homem, só cuidado pra não ser igual o Merelli Lá na ladeira do trombone Por isso você, já pensa comigo, percebe que ia pela faca Aí, eu chego no improvisado, não sou que nem Merelli, otário Que desce a ladeira com o vidor folgado Se liga aí, eu chego mesmo Aí, no improvisado, folgado é o Ibeck que tu bola O meu já é apertado Jesus, Bec DH, Souza Cruz É apertado, meu, já é passado, tô se foda O teu Bec é apertado, porque eu quero a fala que é a Rizoli Se liga, na rima chega pra rima Se o teu Bec é a Rizoli, traz a Guaraná